Fala, nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui, então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido! Terras Caeta e Luiz Araújo treinaram normalmente no dia de ontem, e praticamente estão confirmados para a decisão de domingo pela Copa do Brasil. E tem atualização no mercado a bola do Flamengo? O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está mirando alto no mercado de transferências. E um nome que tem chamado a atenção dos torcedores rubro-negros é do argentino Ângel Di Maria. O jogador que conquistou a Copa do Mundo com a seleção argentina ao lado de Lionel Messi, atualmente defende as cores do Benfica em Portugal, mas pode estar de malas prontas para o Brasil. Di Maria é um nome conhecido internacionalmente, com passares por clubes de alto calibre, como Juventus, Real Madrid e PSG. Sua experiência em ligas de ponta na Europa e seu talento inegável o torna um reforço muito desejado para qualquer equipe. A possível transferência de Di Maria para o Flamengo não passa despercebida pelos torcedores, que sonham em ver um dos melhores jogadores argentinos dos últimos tempos vestindo a camisa rubro-negra. A parceria com seu compatriota e amigo Messi na seleção argentina é um fator que pode pesar na decisão do jogador. O Flamengo, que busca constantemente reforçar seu elenco em busca de títulos nacionais e internacionais, não medirá esforços para trazer Di Maria ao Brasil. Sua versatilidade, velocidade e capacidade de criação de jogadas seria um acréscimo valioso ao time carioca. No entanto, a negociação não será simples, uma vez que Di Maria é um atleta cobiçado e ainda tem contrato com o Benfica. A torcida do Mengão aguarda ansiosamente para ver se essa possível contratação se concretizará e seu talentoso argentino brilhará nos gramados brasileiros com a camisa rubro-negra. E aí, nação rubro-negra, o que acha da chegada de Anjo e Di Maria? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho e Durubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho